Meu amor, eu prometo só dar beijos técnicos a partir de hoje, porque até hoje eu nunca tinha dado antes. Eu... é, eu vou ficar a terminar. Meu amor, eu prometo te elogiar quando você me xingar porque sei que são hormônios. O chá é muito mais fofo que você. Vou tentar agora. Meu amor, eu prometo que quando você tiver 97 anos e eu 39, a gente ainda vai estar junto, mesmo que em planos diferentes. Obrigada.